Boa tarde, meus amigos atletas do mundo inteiro. Nesse momento, estou aqui no salão do nosso amigo Ronyo Barbearia, galera. Fazendo um trampo aí com um visual no cabelo da nossa grande amiga aí, Baiana. E agora eu vou contar uma piada aqui pra eles aqui, galera. Então é isso aí, bora, bora. Então, Baiana, o cara, né, ele chegou num bar, né, aí no sonho, né? Ele chegou num sonho, num bar e pediu uma pinga. Aí ele pediu uma pinga, aí o dono do bar falou assim, mas que pinga você quer? Você quer pura ou quer com limão? Aí ele falou, posso ser com limão. Aí quando ela foi pegar o limão que foi trazer, ele acordou. Aí ele falou, mas que desgano, se eu tivesse pedido pura, tinha dado tempo eu tomar a pinga. Valeu, galera.